Olá pessoal, sou Rodrigo Stable, vice-presidente de pesquisa e laboratórios de referência da Fundação Oswaldo Cruz, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A Fundação Oswaldo Cruz é uma das instituições que está engajada no enfrentamento da microcefalia no país. Estou aqui para falar com vocês de alguns boatos que têm circulado nas redes sociais, como WhatsApp e Facebook. A infecção por Zika é considerada leve para a população. Não existe diferença de gravidade entre crianças, adultos e idosos. A infecção se torna grave para gestantes por causa da microcefalia. Não existe informações científicas mostrando que crianças com 7 anos de idade evoluem para formas mais graves do vírus Zika. Também não existe nenhuma evidência na literatura mostrando que crianças com o cérebro já formado possam ter involução do seu cérebro, ou seja, ter microcefalia. A epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus que o Brasil tem enfrentado é realmente um grave problema de saúde pública. Por isso, o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz têm trazido a vocês todas as informações verdadeiras e todos os procedimentos que estão sendo tomados, tanto pela Fundação quanto ao Ministério, para o enfrentamento deste problema. É importante salientar que o combate ao vetor é importante. É importante que as grávidas usem repelente e façam o seu pré-natal. Venho pedir a você que está assistindo este vídeo, que está recebendo vários áudios e várias informações pelo WhatsApp, que para ter esta informação e acreditar nesta informação, procure os órgãos oficiais no Brasil, Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz. Na Fundação Oswaldo Cruz, você pode achar todas as informações em www.rededeng.fiocruz.br